Olha, não é à toa que o jogo aborda magia, porque o que fizeram com Hogwarts Legacy, pessoal, é definitivamente mágico e eu não sei bem definir de uma maneira que seja diferente disso aqui. Na moral, é muito bom, mas obviamente tem também os seus problemas e a gente vai conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho, pelo prestígio e por me permitir levar até você, até sua casa, um pouco de entretenimento através do nosso conteúdo, tá? Valeu mesmo! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a minha experiência com Hogwarts Legacy até o momento, tá? Vocês que já acompanham no canal sabem que eu adoro fazer análises daquilo que eu jogo, mas infelizmente por algum motivo bizarro, né? Não só eu, mas muitos colegas receberam o jogo muito em cima da hora e agora com tantos lançamentos, né? Um em cima do outro aí fica meio difícil fazer aquele tipo de análise que vocês estão acostumados aqui, onde eu detalho menu por menu, campo por campo, todas as funções, recursos, né? Como eu faço tudo sozinho, pessoal, acabou ficando pesado, né? Então vai ser mais um vídeo de bate-papo, tá? Um bate-papo mais pessoal, como está sendo a minha experiência, o que eu estou gostando, o que faz sentido para mim, o que eu não estou gostando, se está valendo a pena, tal? Se eu indicaria para alguém, vai ser algo mais assim nessa pegada, tá? Não vai ser aquela análise minuciosa e tal, não vai ser não. Eu espero que você possa gostar do resultado, tá? E também comentar se a minha opinião bate com a sua lá no finalzinho, beleza? Como sempre, eu conto com o seu like ainda no início desse vídeo para fazer com que esse conteúdo tenha o engajamento certo. Peço que, se possível, também compartilhe com seus amigos, colegas e pessoas com quem você acredita que possa se interessar por esse tema. Isso é muito importante. Se fizer sentido para você, seja ainda hoje um membro ativo no canal, onde você, com um valor tão pequenininho, consegue fazer a diferença, tá? É sério. Ajudando a deixar conteúdos como este cada vez mais frequentes e com uma qualidade ainda superior. Com isso, você recebe no canal diversos benefícios, dos quais eu preparei com muito carinho e eu acredito que vão valer a pena para você. Se você não puder se tornar membro, não tem problema nenhum, cara. Só de você estar aqui assistindo esse vídeo, você já está fazendo o meu dia melhor. E dinheiro nenhum paga isso. Eu sempre falo isso porque é real. Bom, como é um bate-papo, vamos logo falar sobre como está essa experiência para mim, tá? Hogwarts Legacy, para quem não está ligado, é um RPG de mundo aberto em terceira pessoa que praticamente todo fã da franquia Harry Potter sempre sonhou e que até então nunca teve, mas agora tem e vai se apaixonar pelo resultado, cara. Tudo que eles fizeram fica muito explícito e esfregado na cara que eles botaram muito amor, muito carinho e respeito à própria franquia. Existem situações que eu até nem me lembrava que existiam e eu acabei me recordando jogando o game. A ambientação é extremamente fiel ao universo do Harry Potter e se você sempre sonhou em estar presente naquele mundo através de Hogwarts Legacy, acredite, mano, você consegue, você pode. Esse é o sentimento que mais fica imperando em mim durante as lives, cara, que eu estou naquele mundo. Andar por dentro da escola e explorar esse lugar é uma experiência sem descrição. Por mais que eu fique aqui enrolando, procurando palavrinhas bonitas para falar, mano, na moral, tudo se resume a... Mano, que foda, sério. Na moral, que brabo isso aqui. Hogwarts é cheia, a escola é cheia de vida e quando eu falo cheio de vida, mano, eu não me refiro aos alunos não, tá? Tudo no mundo de Harry Potter, vocês estão ligados? Se mexe, né? E isso fica muito evidente na escola. As paredes, né, com monumentos cheios de vida, os quadros todos se movendo como nos filmes, a arquitetura falando com você como se fossem pessoas, fantasmas atravessando as paredes nas mais inusitadas situações. Cara, isso é muito legal. Eu já me deparei com um casal de fantasma brigando, onde o marido está correndo e a esposa está com uma coisa na mão querendo tacar nele. Em um outro corredor que eu estava, do nada, passaram por mim dois fantasmas treinando esgrima. Cara, é muito legal. O lugar todo tem vida própria e você sempre vai se deparar com alguma coisa nova. Seja ela uma passagem secreta, câmeras proibidas, easter egg dos filmes ou dos livros, instrumentos encantados tocando música por conta própria. Mano, Hogwarts, a escola, ela é muito bem representada aqui, tá? Eu estou agora com 55 horas de jogo, eu zerei o game com 45 e sempre que dá na telha para explorar a escola, eu acho algum lugar novo que eu ainda não tinha conhecido e acabo fazendo vídeo para vocês, vocês já devem ter visto. Sem contar que o meu mapa, num todo, ele tem nem 40% explorado ainda, mano. É bizarro, é muita coisa e são coisas recompensadoras ao mesmo tempo, tá? Parece que fizeram mesmo bruxaria para deixar tudo tão legal e por falar nisso, né, em bruxaria, eles devem ter usado isso para compor a trilha sonora também, que na minha opinião já aviso que é um show, literalmente um show à parte dentro do game, sério. A trilha sonora desse jogo é uma das coisas mais incríveis, é uma das trilhas que já vão ficar guardadas no meu arce... Arce, foi complicado, né? No meu acervo de trilhas sonoras mais impactantes e imersivas de games, cara. Não precisa... E o legal é que, assim, trilha sonora bem feita nem sempre precisa ser aquela trilha sonora com músicas épicas, com... Não, cara, nem sempre, tá ligado? Não precisa ser. É só o tema correto na hora certa, no momento exato de cada situação que transforma toda a experiência. Isso acontece aqui. Só para vocês terem uma ideia, tem música que você só ouve se entrar em um lugar específico e elas não se repetem mais, né? Por exemplo, eu estava andando sem pretensão nenhuma, né, dentro da escola tal de Hogwarts e do nada eu achei uma sala que parece ser sala para aula de música, tá ligado? Ali toca uma música que quase me tirou do corpo, mano. É sério, muito bela. Essa é a verdade. Eu acho que é essa palavra. É belíssima. Eu acho que é essa palavra. Eu acho que é essa palavra. O gameplay em si, né, é uma delícia e eu confesso para vocês que quando eu via, né, os vídeos que o Warner Play e os próprios desenvolvedores foram mostrando e tal, Eu achava que o jogo não seria tudo isso não, de verdade. Eu pensava que ele seria engessado, travado. Aquele combate não me convencia, mas jogando, caras, é muito diferente, é muito gostoso. Caminhar é bonito de ver, é gostoso, correr é legal e eu digo no sentido das animações mesmo, tá? Elas são muito bem feitas e tal. Mas o charme, na minha opinião, o charme mesmo do gameplay tirando o combate super fino e gostoso é definitivamente voar usando uma vassoura. Cara, que sensação braba. É de longe o melhor recurso que o game te dá. E se você quer chegar do ponto A ao ponto B sem usar, né, os pós de flu, né, sem usar a viagem rápida, eu não tenho dúvida que você vai preferir, que você vai escolher a vassoura. Embora a gente tenha animais incríveis pra voar, como os hipogrifos, os testralhos e até mesmo correr pelas colinas usando um arpel, nenhum é mais fluido, mais rápido e mais funcional que a vassoura, mano. Aliás, existem várias vassouras no jogo que você pode comprar ou mesmo coletar através de recompensas, tá? Vai por mim, é da hora. E quem já jogou pode confirmar isso aqui que eu tô falando. É ou não é verdade? Cara, a vassoura é braba, é o melhor recurso do jogo, de longe. O jogo também oferece uma gama significativa de puzzles. E embora eu não curta muito isso aí em jogo nenhum, né, nossa, como eu sofro em Tomb Raider, mano do céu. Tem gente que curte, né, e se você é um deles, você vai se deleitar aqui, que tem bastante coisinha desse tipo aí pra você fazer, né. Voltando ao gameplay aqui de combate, cara, você tem também um acervo gigante de feitiços pra aprender e usar. Todos você vai aprender em aulas, tarefas dos professores ou missões, né, principais e secundárias. Mas ao término do jogo ali, você vai, inclusive, conseguir as três maldições, né, os feitiços imperdoáveis. Que usados do jeito certo, você fica muito OP no game. Um ser humano a menos pra me preocupar. Império! Pergura! Vai! Não bota aqui, tá? Bravo, né? Mano, é sensacional. Cada um desses feitiços, eles possuem melhorias, que é muito importante também usar gastando seus pontos de habilidades, porque eles potencializam de forma muito significativa cada um deles, tá? Fora isso, existem também poções, plantas que te ajudam no combate. Vixe, mano, é muita coisa. E a gente já tem vídeo sobre tudo isso na playlist do jogo, que eu vou deixar no comentário fixado pra vocês espiarem depois lá. Até a outra coisa que eu peço pra vocês fazer agora, caso não tenha feito ainda, é deixar aquele like matadeiro. Lança o Avada quebrada no like, que ajuda muito, tá? Se você não fez, vai lá, deixa, não custa nada e muda totalmente o rumo, né, do compartilhamento aqui do canal. O YouTube entende que é um bom vídeo e vai compartilhando organicamente. Brigadão! Bom, em quase tudo, pessoal, o jogo é muito brabo, tá? Mas como todos os demais casos, não existe jogo perfeito. E, obviamente, Hogwarts Legacy não é também, né? Existem pontos que não favorecem, e eu vou citar aqui os que eu não curti no jogo. Lembrando sempre que é minha opinião pessoal, e pode ser que alguma coisa que eu vou falar aqui, você gostou, não se importou, não ligou, tá tudo bem, tá? É só os pontos que eu, particularmente, Kalil, não achei legal, tá bom? O primeiro grande problema do game no seu lançamento foi o mau desempenho, principalmente, hein, na versão de PC. Se a gente olhar análises que saíram logo pós-lançamento oficial do jogo, vocês vão ver muita gente citando isso aí, reclamando disso, e até vários sites comentando que no PC o negócio tava de feio pra não jogável por falta de otimização. Vários packs de correções e melhorias foram lançados pra todas as versões, e o jogo hoje tá mais estável. Mas é aquela coisa, enquanto alguns dizem que o game ficou bom, outros ainda continuam reclamando de problemas. Inclusive, um problema que ainda existe no momento que eu tô gravando esse vídeo, é o bug de colecionáveis, né? Que, embora no jogo apareça que você não pegou todos, lá em outro lugar do game, onde você vê, né, os colecionáveis separados, parece que você, aparece, né, que você pegou todos. É um bugzinho e tal, talvez confunda algumas pessoas, mas espero que corrijam aí o mais rápido possível. Enfim, como eu não tenho a versão de PC propriamente dita, como eu tava falando pra vocês agora há pouco do caso da otimização, né, eu não posso opinar muito mais do que aquilo que eu vejo por aí. Mas no PlayStation 5, a plataforma que eu joguei, as atualizações mais recentes melhoraram muito a fluidez do game, coisas que antes eram bem complicadas, principalmente com quedas de frame, né? Hoje tá melhor. Mesmo jogando aí na opção desempenho, as quedas, elas eram muito braba, cara. Principalmente aí quando você estava dentro de Hogwarts, quando você saía de uma sala pra ir pra outra, caía bastante durante o combate, né, por conta de ter muitos efeitos e tal, durante o combate contra vários inimigos, pesava bastante, agora melhorou, tá? Mas ainda uma hora ou outra acontece, eu acredito que com futuros pets, isso aí vai ser sanado por completo. Por falar, né, em desempenho, né, o jogo ele tem, né, o modo desempenho, e embora ele não cobre tanto, iguais jogos como Forspoken ou mesmo Strange of Paradise, em Hogwarts Legacy ele cobra do gráfico um pouquinho também, cara. Como eu falei, não fica tudo turvo ou borrado, como esses jogos que eu citei, mas é possível sim você sentir isso, tá? Se você não se importa, show! Eu mesmo joguei o game inteiro desse jeito, no modo desempenho, mas vai de cada um, tá? Se você parar mesmo pra analisar, você vai ver que ele cobra um bocado do gráfico. Um lance, né, que me incomoda um pouco é a questão da lenta renderização das paradas que vão aparecendo aí ao longe. Saca aquele lance de conforme você vai andando rápido, né, os detalhes vão renderizando atrasado e aparecendo na sua frente? Isso acontece no jogo, principalmente quando você tá voando com a vassoura, você olhar lá no horizonte, dá pra você notar, né, que as coisas, as árvores, as coisas, os detalhes, eles vão dropando assim rapidão no mapa, né? Era pra ser melhor, mas isso a gente já tá bem acostumado, a gente que joga assassins, a gente já tá acostumado há muitos anos. É mais um detalhe, é que gente chata, como eu, acaba notando, mas isso não estraga a experiência no final, tá? Eu só tô comentando os pontos que eu não curti aqui porque eu sou chato, né? Então eu tô comentando aqui. Velho, o jogo, ele não tem modo foto. Como assim, mano? Um jogo, né, dessa magnitude não tem um modo foto. Não tem, cara, é real. Não sei o que houve, né, o que pensaram, ou se ainda vão entregar, mas o jogo não tem esse recurso que salvaria demais a gente que produz conteúdo e quem gosta de usar também, né? Pô, a ambientação do game é absurda e você ter que capturar isso só em print é muito porco, saca? Pode ser que ainda entreguem, tá? Mas eu achei uma falha e é chato, ficou chato. Um ponto que me incomoda demais e que, após as atualizações, ainda permanece no jogo são aqueles benditos fantasminhas, aurinhas, como você quiser chamar, né? Que fica aparecendo ao redor do personagem quando a gente se movimenta. Muita gente não nota, mas depois que você perceber, você não vai conseguir não ver mais, tá ligado? Basta você dar um 360 no seu personagem e você vai perceber vários ecos, né? Do personagem atrasados, né? Várias sombras ou bordinhas, né? E isso me quebra, velho. Pode testar aí. Dá um 360, que é o jeito que fica mais fácil de você perceber, mas acontece em todo momento, tá? Presta atenção, você vai ver várias repetições, né? Do seu boneco passando pelo personagem e isso fica bem evidente pra mim, cara. Meu olho pega muito esse tipo de coisa em tudo quanto é game e eu espero que isso fique melhor. Eu achei que essa última atualização corrigiria isso, mas não, ainda está. O jogo, ele tem uma... uma gama bem pequena de inimigos, na minha opinião, e isso também é outra coisa que não me agradou muito. Como o jogo, ele é extremamente grande, isso acaba ficando perceptível depois de algumas horas. Tudo no jogo é trasgo, humanos com máscara, duendes do mal, mortos vivos e... alguns animais que te atacam, como sapo gigante, lobos e aranha. Parece um número legal? Até parece, mas você vai perceber que... e não a longo prazo, tá? Que existe uma gama pequena de inimigos. O que talvez seja aí e o fator que mascara isso é o lance de, como eu falei já aqui, né? Você tem bastante feitiços para usar. Então, cara, quando você aprende um novo, você vai querer testar isso nos inimigos que existem no jogo. E isso acaba meio que dando um ar de novo gameplay a cada novo feitiço aprendido. E você aprende feitiço do início ao final da história. Então, o resultado é que bater no mesmo inimigo de N formas diferentes talvez faça você nem notar o quão repetitivo eles são. Ao menos foi como o jogo me manteve preso, né? Mascarou isso para mim no quesito gameplay. Eu mal me importei com esse lance de ter poucos inimigos para enfrentar, porque a impressão que eu tinha era que estava realmente fazendo algo diferente de tempo em tempo. Mas se a gente parar e analisar de verdade, existe um número bem pequeno e repetitivo de inimigos. Comenta aí se é o seu caso também ou se você não se importa. Durante a história, como eu falei para vocês, sempre que eu estava aprendendo alguma coisa ali e tal, isso meio que não me incomodou. Mas agora que eu estou limpando o mapa, putz, isso me pegou, entendeu? Mas estamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Eu não conheço o mundo de Harry Potter assim a fundo para dizer pô, faltou colocar isso aqui, faltou colocar aquele inimigo lá, faltou, não sei. Mas vocês que são fãs e conhecem tudo da lore, comenta aí o que faltou, quais inimigos vocês acreditam que poderiam ser inseridos, não como boss, mas como inimigos comuns do mapa para aumentar esse número de personagens. Comenta aí. Galera, coisas como quadribol, PVP e esse tipo de coisa online, eu nem acho um defeito, ou mesmo uma falta dentro do jogo. Seria legal? Com certeza. Mas o foco aqui claramente é um jogo mesmo single player, um jogo de mundo aberto single player. Nada impede que esses elementos online possam chegar um dia no jogo com algo separado ou mesmo um spin-off, não sei. E se chegar, vai trazer mais valor, sim. Mas não tê-los agora não me faz citar isso como um ponto uau, que negativo, saca? Não, para mim seria legal, mas está de boa, saca? Tem muita coisa ainda que eu colocaria no jogo se pudesse dar pitaco. Um deles seria um recurso para salvar a build que você montou. Hoje, quando você monta uma build e quer montar outra, você tem que desmontar toda a sua e isso aí é um saco. Então, poderia ter um recurso ali que nem adicionaram depois no Odyssey e adicionaram atrasado também no Valhalla. Poderiam colocar aqui também, um recurso para você salvar e manter aquela build para que numa escolha, num botão, você já apareça com aquela build que você montou. Isso seria bem legal. Outro recurso que eu colocaria seria pintar as peças das roupas. Existem tantas roupas legais, mas numa cor tão feia, mano, que seria muito legal. Por exemplo, nossa, aquele traje cabreiro lá numa cor preta ficaria muito louco, numa cor azul ficaria muito louco e o bagulho é vermelhão, é roxo, saca? Sei lá, enfim, é um pitaco. Outra opção de trocar completamente o personagem sem ter que iniciar o game do zero seria muito legal. O próprio modo foto, como eu falei, pô, teria que colocar. Um monte de coisa, tá? Mas mesmo que eles não cheguem, eu ainda estou feliz com o game, tá? Por fim, pessoal, eu tenho uma pancada de coisas para falar ainda sobre o jogo, mas a verdade é que a essa altura do campeonato, né? Isso nem importa mais porque a maioria das pessoas já jogaram o game e como eu falei no início, isso aqui é mais um bate-papo e não aquela análise minuciosa, tá? Mas o jogo é repleto de coisas que eu não falei aqui ainda. O meu veredito é que mesmo com os problemas que eu citei, galera, na moral, no geral, esse jogo é muito bom, muito gostoso e muito viciante, tá? Ele definitivamente vale o seu tempo e a prova de que ele é algo diferenciado é que geralmente quando as pessoas mais intencionadas aí fazem boicotes nos jogos, né? Esses jogos vão mal. Aqui, o negócio foi tão doido que mesmo a galera tentando boicotar o game, isso só serviu para que ele fosse ainda mais divulgado, mais adquirido e mais jogado, sendo um dos jogos com o maior público jogando simultaneamente em um determinado período em algumas regiões, como também o mais vendido, cara. Atualmente, o game está com notas altíssimas no Metacritic e em todas as plataformas, tanto como mídia especializada e usuários também. Eu sempre comento que eu não sou muito de confiar em nota, mas eu sei que elas significam alguma coisa, pelo menos eu acho, sei lá. A minha opinião é que você deve jogar e se você não for um fã de Harry Potter, acredite, existe uma chance muito alta também de você ser fisgado, porque adivinha, eu sou o exemplo disso, cara. É, real, mano. Eu sou um dos jogadores que, embora tenha lido livros e visto os filmes, um bom tempo atrás, eu não sou fã da franquia e nem entendo de tudo, nem lembrava das coisas, tal. E, cara, para mim, até o momento, cara, esse jogo é o gote do ano, cara. Obviamente, 2023 tem muita pedrada pela frente, um ano recheado de games incríveis, graças a Deus, e talvez Hogwarts não ganhe o gote afinal, mas até o momento, dia 21 de fevereiro de 2023, dos que já foram lançados esse ano, para mim, ele é o melhor, foi o que mais me prendeu, cara. Nenhum game na minha vida eu comecei a jogar e só parei 12 horas depois. Aconteceu isso aqui, tem live gravado e vocês sabem disso, né? Então, assim, o jogo me prendeu e eu não sou fã, vai vendo, né? Galera, obviamente, tudo isso que eu estou falando aqui é minha opinião pessoal, tá? Claro que é importante que você veja outras análises também para pôr na balança se elas batem ou não com o que eu estou falando aqui para vocês, mas no final, a única opinião que realmente importa é a sua, como eu sempre falo aqui. Quando você puder, jogue o game e volta aqui para comentar quais foram as suas impressões, se elas estão alinhadas com as minhas, se você concorda ou discorde de alguma coisa, a sua opinião nos comentários aqui é sempre ouro nesse canal, tá? Te encorajo a comentar alguma coisa sobre essa análise, tá? Para sempre nos pôr a par do seu gosto e se a gente está te entregando um bom trabalho, tá bom? Se você viu até aqui, junto do seu comentário, coloca aí a hashtag A Vara Quebrada para eu saber que você viu tudo e te agradecer ali também, né? Faz isso, eu vou ficar muito feliz, tá bom pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração, um sucesso, até a próxima, se Deus quiser! A Vara Quebrada